Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo! Estamos aí pra mais um vídeo e, dessa vez, precisamos falar sobre Carlos Andres Sanches Arcoza, o Sanches. Resolvi gravar esse vídeo, né, porque há tempos a gente precisa falar sobre o Sanches pelo péssimo rendimento que ele tá tendo, né, muito abaixo, e queria entender agora, especificamente a respeito deles, o que vocês acham também, qual a opinião de vocês, então se, no geral, é possível a gente recuperar o Sanches e o que fazer pra recuperar o Carlos Sanches, né, jogador que vai completar o fim desse ano, já há 36 anos de idade, então ele já tá em fim de carreira, porém, eu ainda acredito que ele tenha futebol ainda pra mostrar, ele é um jogador de, pô, renomado no cenário sul-americano do futebol, multicampeão, jogou a Copa do Mundo, seleção uruguaia por anos, e ano retrasado, 2018, principalmente ano passado, o cara tava jogando o fino da bola, era o meu jogador favorito do elenco, assim, não é que eu perdi o carinho por ele, mas, enfim, depois do jogo de ontem, especificamente, contra o Vasco, que eu vi o Sanches, cara, pela primeira vez, assim, me incomodou muito a partida dele e ver a cara da derrota que ele tava, sabe, tipo, totalmente perdido em campo e não ganhava uma, o cara não ganhava uma, aí eu achei relevante e importante vir falar com vocês a respeito dele, especificamente, né, pra gente tentar entender o que que pode tá acontecendo com o Sanches no geral e se é possível uma recuperação, né, o Cuca consegue recuperar alguns jogadores, assim, e tal, mas o Sanches, mesmo estando em fim de carreira, é aquilo que eu falei, eu ainda acho que, cara, se ele jogar minimamente melhor do que ele tá jogando, ele já é um cara que pode ajudar a gente, porque, velho, nesse meio de campo do Santos, o Sanches, o Pituca e o Sanches, principalmente, só não saiu até agora porque não tem uma peça, a reposição tão pronta de imediato, assim, né, porque é aquilo que eu já falei, a torcida, muitas vezes, quando, tipo, é pra tirar o Sanches, a torcida não quer que coloque o Jean Mota, por exemplo, aí reclamam de Jean Mota, né, porque Jean Mota, a princípio, é o primeiro armador reserva de prontidão, a disposição que a gente tem. Tem também, né, Anderson Ceará, Lucas Lourenço ainda, é difícil falar porque o moleque renovou o contrato agora esses dias, né, e tava pra sair também, é um moleque muito novo, eu acho válido lançar ele aos poucos, e ele vai ter a sua chance, sim, mas, enfim, a gente tá falando do Sanches, né, cara, um cara que, ano passado, tava muito bem, e hoje tá irreconhecível, então vamos tentar entender, no geral, o que que tá acontecendo. Bom, 2020 não começou ruim pro Sanches, né, no Campeonato Paulista, até mais ou menos um pouco antes da paralisação do futebol, ele tava indo bem, ele tava rendendo, de certa forma, claro, né, no começo desse ano com o Gesualdo, o time do Sanches, no geral, tava bem, bem, bem abaixo, porque todos os jogadores estavam abaixos, né, sem exceção, todos os jogadores estavam muito mal, e era um estilo de jogo novo, diferente, que a gente viu que não deu certo e tal, em relação ao que deu certo ano passado, onde principalmente o Sanches meio que jogava em outra posição, por assim dizer, e realizava outras funções, né, ele jogava um pouquinho mais recuado, assim, no meio de campo, mas aparecendo bastante no ataque e distribuindo muito mais o jogo, né, sendo muito mais preciso nos passes, e depois ele foi um dos jogadores que não voltou, depois da paralisação do futebol, né, o cara tá devendo há muito tempo, mas, enfim, vamos tentar analisar algumas coisas aqui. Bom, primeiramente, o Sanches já tá com 35 pra 36 anos, né, então, a gente não pode ficar esperando muito só dele, né, embora ele seja um cara de qualidade, que tenha futebol e já mostrou diversas vezes isso no Santos, ele tá totalmente desconcentrado, desligado e desmotivado, e há tempos isso, né, a gente não tá conseguindo recuperar ele, o psicológico dele, que acho que tá abalado, eu acredito que não seja só ele não estar na mesma posição do ano passado, né, tipo, ele tá no meio de campo ainda e tal, mas tá muito diferente, sabe, ele não tá nem mais tão à frente, avançado, nem mais tão recuado, ele tá, tipo, meio que estático, assim, sabe, ele aparece pouco, ele se movimenta pouco, ele erra os botes, ele faz faltas bobas, ele perde divididas, ele perde lances que nunca costumam perder, mas acho que o primeiro fator é realmente um jogador que, ano passado, ele já tava com certa idade, né, mas esse ano, enfim, com a paralisação também, ele não voltou no ritmo, e acho que isso pesa um pouco também, embora, não sei se seja interessante fazer um trabalho físico com ele à parte, é algo pra ele pegar mais ritmo também, porque ele foi titular em todos os jogos até agora, na volta do campo do futebol, mas parece que ele não tá no mesmo ritmo, né, na mesma intensidade que o resto do time, que já conseguiu melhorar, né, com o Kuka, a gente já viu um time até mais veloz, minimamente mais movimentação, esse é um dos primeiros pontos, e fora a questão psicológica, dele também, mas enfim, será que também por ele não ter alguém à disposição, tipo, um reserva imediato, assim, pra brigar mesmo com a posição dele, porque a gente não tem um cara que desempenha o papel do Sanches, de prontidão, assim, né, que tá pronto e já pode atuar, e meio que pôr a responsa nas costas, a torcida não gosta muito do Jean Mota, mas enfim, acho que alguns jogos que testaram o Jean Mota, ele não foi pior do que o Sanches estava indo, né, na posição do Sanches, embora o Jean Mota também é aquilo, né, tipo, é meio que o que tem, e enfim, né, pra posição a gente também tem Lucas Lourenço, que mal estreou pelo profissional ainda, então, é um cara que tem que ter cuidado, eu sou favorável a intercalar um pouco, né, joga o moleque pra jogar um pouco, intercala um pouco com o Sanches também, ou com o próprio Jean Mota, e junto com o Anderson Ceará também, que na base já fez essa função, assim, na meiuca, meio que de distribuição de jogo, e Vonei também fez um pouco disso, mas esses são a princípios que a gente tem, meio que à disposição, pra essa posição, ou bem parecidos, né, com essa posição, mas enfim, o que mais me preocupa é esse psicológico do Sanches, que não tem sido recuperado, né, não sei se ele acomodou também, porque não tem uma disputa acirrada por posição, então, ele sente que jogando bem ou mal, ele não vai sair do time, né, porque ele é um dos únicos do Sanches, que, porra, foi titular absoluto o tempo todo, menos quando esteve suspenso, ou lesionado, mas enfim, ele tá muito abaixo, cara, me incomodou muito, e você vê nele, tipo, você vê que ele se cobra também, mas você vê que o cara tá muito desligado, não é o Sanches que a gente conhece, sabe, e atualmente é um Sanches que só não tá no banco, porque eu também não sei se a gente tem alguma peça de prontidão, assim, que possa fazer muito melhor que ele, embora eu acho que sim, pela idade dele é bom, às vezes, sei lá, deixa ele no banco, e ele entra no segundo tempo, ou vice-versa, né, ele sai no segundo tempo, pra entrar alguém mais jovem, de mais fôlego, mais gás, porque, eu juro, eu sempre defendi muito o Sanches aqui, quem acompanha o canal sabe, mas tá complicado, tá complicado, de fato, ele tá numa posição um pouco diferente, também, o Pituca também tá numa posição diferente, a gente viu ano passado, um meio de campo, onde o Pituca, vários jogos de primeiro volante, e às vezes, até o Felipe Jonathan no meio de campo, com o Sanches, ficava algo mais interessante, né, então, o Sanches distribuía mais jogadas, dava passes mais de profundidade, infiltração também, se apresentava muito mais, por isso que o Sanches finalizava muito mais ano passado, chegava com mais gente no gol também, porque o Sanches tinha um papel essencial também, na puxada de contra-ataque, junto com o Pituca, mas enfim, acho que o Sanches e o Pituca, os dois se atrapalham um pouco, né, do jeito que estão, e isso já começou esse erro de posicionamento, desde o Jesualdo, o Cuca não acertou muito o posicionamento deles, assim, mexeu algumas coisas, mas, não, nada efetivo, mas enfim, eu quero saber se vocês acham que, mano, é banco mesmo, já era, ou não, se vocês acreditam que ele possa ter uma recuperação, né, ou se, sei lá, de repente, um banco por enquanto, para ver o que vai ser, se dá para recuperar ele, e depois, quem sabe, ele, sei lá, acordando um pouco assim, né, se ele não possa voltar a ser titular, porque, eu não sei se vocês lembram, em 2018, teve um caso do Gabriel, do Gabigol, em que ele estava muito mal marcado pela torcida, tipo, ele não fazia, não estava fazendo gol, tomava cartão todo jogo, ou era expulso, enfim, a torcida pegando muito no pé dele também, isso, meio que na transição, Jair Ventura, para Serginho Chulapa, para Cuca, nos primeiros jogos do Cuca, ficou marcado isso também, né, o Gabriel não conseguia fazer gol, mal, perdia as divididas, não ganhava uma dos zagueiros, e a torcida estava muito pegando no pé dele também, e o Cuca foi lá em um jogo, tirou ele do time titular, deixou ele no banco, e falou, acho que contra o Ceará, um jogo que foi 1x1 lá no Ceará, no Fortaleza, ele falou para o Gabriel, você vai ficar no banco observando o jogo, e você vai ver, você vai me dizer depois o que você acha, e aí o Santos mal no primeiro tempo, né, o Santos estava mal nesse primeiro tempo, e o Gabigol não estava em campo, e aí o Cuca perguntou para ele no intervalo, o que você achou do time nesse primeiro tempo, você acha que está legal? Aí o Gabriel falou, não, eu acho que o time não está legal, e não está rendendo, e aí o Cuca falou, viu, o problema não era você, então agora vou te pôr no segundo tempo, e você pode jogar mais tranquilo, sem peso nas costas, para você ter certeza que o problema, não era você nos outros jogos, enfim, tira isso da sua cabeça, e joga o teu futebol, e a partir daí ele começou a fazer bastante gol, e tudo mais, né, ficou bem marcado isso, o Cuca acabou recuperando ele psicologicamente também, em uma mudança, né, tirou ele do time titular, brevemente, depois ele voltou, assumiu a titularidade e tal, em todos os jogos, voltou fazendo bastante gol, claro, o Gabriel, novo, e tudo mais, né, o Santos já com 35 para 36 anos, tem uma certa diferença nisso, mas eu lembrei dessa história, e acho que, de repente um banco, e alguma conversa, algo mais psicológico, assim, também, que eu acho que tem muito de psicológico no problema do Sanches, quem sabe, não poderia minimamente resolver, ou dar uma esperança nisso, para mim, o Sanches ainda é, dentro dos nossos meio campistas, uma das melhores peças que a gente tem, porque não é possível que o cara desaprendeu a jogar futebol do ano passado para cá, enfim, eu quero muito mesmo, ver o Sanches voltando a render e a nos dar alegrias, então, queria saber de vocês, em relação ao Sanches, fizemos um vídeo especificamente sobre ele, então, deixem aí nos comentários, a opinião de vocês, e não se esqueça de deixar o like, se inscrever aí no canal, fortalecer o trabalho, que é muito importante para a gente, Fechou, pessoal? Muito obrigado por tudo, tamo junto e, tudo pelo Santos, e, tudo pela recuperação do Sanches.